Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Ah, eu tô aqui. Você pode ir para ir, não tem problema nenhum, não tem problema. É um pouco que de volta. Vou aqui. Play. Dê-me a estompeu em pedra para te abrir. Muito obrigado, muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 3,2,3,3,2,2,2… 2,2,2,3,2,3,2,3,2… Bravo! Bravo, bravo! 1,2,3,3,2,3… O que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?